E aí, M.G.Dex Raps Eu tô tipo, sou, sou baixinha assim mesmo Na cara do gol, no pé do gol, virou Eles tomam gols de qualquer jeito Meus trips e roubos zagueiros Nasceram em outro país onde o futebol Nunca foi esporte nacional Eu fui esporto da base Porque eu era pequeno E ninguém acreditou no meu talento O zagueiro ficou no chão E eu no maior clube, no mundão Eu sou a tese de prexão E falta pouco pra ser campeão Juntou com o marinho, ajuda na ação E agora eu vou...